Música Nossa, eu acho elas maravilhosas Música é fiercer, mais cruel e morto do que qualquer coisa que nunca passou na Terra. Essa que está aparecendo aqui, que está todo mundo vendo, com essa teia meio dourada, essa chama Néphylla clavipes, são as fêmeas, que são as grandonas. Os machos, eles são bem pequenininhos e fininhos. Essa aranha é absolutamente inofensiva. Vi muita gente até com aracnofobia. Eu tenho um pouco de medo sim. E uma boa parte dessa população que tem medo, na verdade, se souber que a aranha não é perigosa, vai perder o medo. A esmagadora maior parte das aranhas é absolutamente inofensiva pra gente. Eu não me incomodo. Eu também. Pra mim não faz diferença. Acho que elas são uma parte importante aí, acho que a zeladoria não deveria tirar elas, deveria só manter. Essa dúvida boba se é realmente verídico que as menores são as mais perigosas sempre e que a gente não precisa se preocupar com as maiores. Não é verdade. Pode ser perigoso e não depende de tamanho ser perigoso ou não. São boas aranhas. Elas estão aqui há muito tempo, muito mais que a gente e vão continuar por muito mais tempo que a gente. Então acho que talvez a única coisa é uma inconveniência de desbarrar com alguma teia de vez em quando. As aranhas fazem teia, você remove a teia ou outras vão aparecer ou as mesmas vão voltar. E a gente sabe, tem evidência disso, que as aranhas tipicamente constroem teia em lugares onde tem pontos pra elas fixarem a seda, mas que elas também levam em conta a disponibilidade de presas, de comida lá. Uma coisa que as pessoas ficam muito com medo delas é porque elas não sabem qual é aquela aranha, o que ela faz, se elas têm veneno. As pessoas normalmente quando perguntam pra gente se tal aranha é venenosa, elas na verdade estão fazendo a pergunta errada. O que elas querem saber é se aquela aranha é perigosa pro ser humano. A maioria das aranhas, o efeito da picada vai ser muito mais tranquilo do que o de uma vespa. Não é pra ficar pegando todo o bicho na mão, tá? Só os que vocês sabem que não são perigosos. Se vocês não souberem, não peguem. Educar sobre as aranhas são perigosas ou não, eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, tem muito pouco. A gente tenta fazer um trabalho desse, com palestras de extensão, porque no fundo, no fundo, no fundo, o que acontece é que uma boa parte do medo que as pessoas têm é por achar que são perigosas, né? Até porque pra gente não muda muita coisa. Tchau, tchau.